Inchaço nos pés e nas pernas, pele suja, fígado sujo, nunca mais com esses dois ingredientes. Qual deles você tem aí na sua casa? Olá, meus verdinhos e verdinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje é pra limpar o que tá sujo aí no seu corpo. A pele com aspecto de sujo, o fígado e o inchaço também, que muita gente não sabe, mas o inchaço é um acúmulo de sujeira no seu corpo. Tudo que o seu corpo não precisa, ele vai acumulando e vai resultando em inchaço nos pés, nas pernas, na mão, no rosto, seu corpo todo incha. Então, vamos mandar tudo isso embora? Então, vamos preparar essa dica agora. Aqui você só vai precisar de dois ingredientes, tá? Não é muita coisa, então é muito fácil de fazer, ó. Você vai precisar de um pepino, não de um pepino inteiro, tá? Você vai precisar apenas de metade dele. Então, dá pra você utilizar em outras receitas, outras dicas com pepino, ou até mesmo fazer uma saladinha e funcionar ainda mais o poder do pepino aí na sua vida. Aqui, ó, eu tenho também um quarto de mamão. Isso daqui é o mamão formosa, mas você pode utilizar o papaya também. Aproveita e já me fala qual dos dois você mais gosta. O formosa, ele é mais perfumado, né? E ele não tem um sabor tão doce quanto o papaya, mas eu acho que fica muito saboroso no suco também. Pode usar qualquer um dos dois. Aqui, a gente também não vai tirar a semente, tá? Pra fazer o suco. Essa semente, ela pode sim consumir. Tanto no formato de chá ou no suco mesmo. Coloca pra bater tudo junto. E aí, se transforma em outro ingrediente. Se você, por acaso, não gostar do sabor da semente, que é um sabor bem característico e forte, e presente no suco, você pode tirar as sementes e fazer um chazinho pra você tomar à noite. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o chá com as sementes de mamão e todos os benefícios que você vai obter a partir do primeiro dia que começar a usar. Então, faz alguma coisa, mas não joga fora as sementes, tá? E eu só vou tirar a casca do mamão. O mamão, além de ter beta-caroteno, que ajuda a cuidar da pele e dos olhos, ele ajuda também a manter o nosso sistema de defesa mais forte. E ele também estimula ali a eliminação de resíduos no nosso intestino. Caso a pessoa esteja um pouco constipada, o intestino um pouco preso, então, já vai ajudar também se você consumir o mamão diariamente. O pepino, a gente vai utilizar a casca com semente e tudo. O pepino a gente vai utilizar 100%. Só vamos utilizar metade dele mesmo, como eu falei, tá? Mas o pepino, ele tem muita água. Essa água ajuda muito o trânsito intestinal, ajuda a cuidar da nossa saúde estomacal também. Muita gente comenta que fica arrotando e o pepino o dia inteiro quando consome ele, né? Mas é porque ele fica no nosso estômago, né? Por bastante tempo, impedindo ali que cause algum dano. Ele cria uma barreira protetora e, às vezes, em algumas pessoas, pode ter esse efeito e dar a sensação de que não fez a digestão direito, mas ele tá fazendo o trabalho dele lá no seu estômago. Então, não se importe tanto assim com isso não, tá? Que o sabor dele é incrível. Outra coisa também que o pepino pode ajudar é estimular a limpeza do nosso corpo e a eliminação do excesso de líquido nele. Ele ajuda a combater o inchaço da maneira mais perfeita. Sabe por quê? Porque ele tira todo o líquido que tá em excesso no nosso corpo, junto com sódio, com gordura e tudo que não presta. Então, ele faz uma limpeza completa. Nosso corpo também precisa de faxina. E esse daqui, ó, é um excelente ingrediente pra gente fazer uma faxina boa no nosso organismo. Então, agora, eu vou preparar aqui os ingredientes que não estão 100% prontos. Me aguardem. Pronto, ó. Já parti todo o pepino. Como eu falei pra vocês, eu não tirei a casca. Se vocês tiram a casca do pepino, faz um esforcinho pra consumir ele com casca, porque é a fibra dele que você tá jogando fora quando você tira a casca. E isso não é legal. A semente do pepino também é legal a gente consumir, porque ela tem um composto que pode ajudar muito a reduzir os níveis de colesterol alto no nosso organismo. Então, ó, outra coisa legal que a gente também tem que aproveitar. As sementes, não é de todos os vegetais, frutas, essas coisas que a gente pode comer, a semente e os carocinhos, né? Mais do que pode, a gente tem que comer, porque com certeza faz muito bem pro nosso corpo. O mamão, por ser uma fruta muito fácil de triturar, eu vou deixar assim mesmo os pedaços maiorzinhos, tá? E agora, claro que tá faltando mais um ingrediente. Mas esse todo mundo tem em casa. Eu aposto que a água... Vamos utilizar um copo de 250ml de água. Quer fazer com leite? Experimenta antes, tá? Faz um pouquinho pra ver se você gosta do sabor do pepino. Nem tanto pelo mamão, mas o pepino com leite, eu não acho que fica um sabor tão bom assim, tá? Mas se vocês quiserem experimentar, fica à vontade. Água de coco é válido e fica mais gostoso, tá? Sugestão minha. Então, ó, vamos colocar pra bater no liquidificador esses ingredientes por três minutinhos só. Vai ser bem rápido. Se quiser acrescentar um mel, uma aveia, uma granola... Não sei se vocês têm o hábito de comer essas sementes, né? Essas farinhas, mas... Se você tem, pode colocar também. Não vai prejudicar em nada. Só vai melhorar e deixar mais potente. Pronto. Agora é só colocar a água e bater. Eu já volto quando isso daqui estiver pronto, tá? Me esperem aí. E o nosso suco já ficou pronto e ele está totalmente verde. Olha só. Está suco bem verdinho e bem grossinho, ó. Olha só. Esse espreitinho que fica é por conta da semente de mamão, tá? Nem por causa da semente de pepino ou da casca dele, não. É por conta da semente mesmo do mamão que não tritura assim perfeitamente, né? Mas se o liquidificador de vocês tiver aquela peneira no meio, faz o suco ali, que aí vai ficar boa parte disso. Eu não gosto de coar, gosto de beber ele assim mesmo, tá? Mas vocês podem coar, fica à vontade. Só não pode deixar de beber. Como esse suco é pra acabar de uma vez por todas com um inchaço, e a hora que a gente fica mais inchada é logo que a gente acorda, né? Porque o nosso corpo não eliminou tudo necessário do dia anterior. E aí a gente acorda ali, inchada, né? Com os pés, com a mão. Às vezes o chinelo tá até marcando ali o pé de tão inchado que tá. Então, o melhor é você consumir logo pela manhã, pra ele já ir fazendo a limpeza no seu corpo. Provavelmente você vai bastante no banheiro, então se prepara, tá? E você já vai ver muita melhora no final do dia, já vai se sentir menos inchada. Não esquece de deixar sugestões de vídeo também e comentar com emoji de mamão. Tô sempre de olho nos comentários e é muito importante você deixar o seu, tá? Quero pedir uns favorzinhos pra vocês. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas vale a pena lembrar, porque ainda tem gente esquecendo. Deixa o seu like logo no começo do vídeo. Se não deixou no começo, deixa agora o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações dos vídeos novos. E é claro, compartilha essa dica com todo mundo que você gosta, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo por já terem deixado o seu like. E até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e um forte abraço pra todos vocês. Tchau! Tchau!